Nesse 8 de março de 2020, eu queria aproveitar essa data maravilhosa para cumprimentar, em primeiro lugar, as cinco mulheres que eu tenho. Eu gostaria de cumprimentar a minha mãe, Sima Maria Schmidt, pela sua força, por tudo que ela me ensinou na vida. Queria cumprimentar a minha esposa, a Patrícia Prioli Schmidt, por estar ao meu lado há tantos anos, por ter me ajudado a cuidar dos meus filhos. Eu queria cumprimentar a minha filha, Anitta Prioli Schmidt, eu queria cumprimentar a minha outra filha, Jaqueline Prioli Schmidt, e para terminar, dentro da minha família, eu queria cumprimentar as minhas duas netas, Luana e Aurora, pelo Dia Internacional da Mulher. A mulher é um fenômeno, é um fenômeno biológico, e da mulher depende a própria espécie humana. A vocês, mamãe, minha esposa, minhas filhas e minhas netas, um beijo no meu mais profundo amor. E, paralelamente, ao mesmo tempo de cumprimentar as mulheres da minha família, queria estender este cumprimento a todas as mulheres do Brasil. Viva o Brasil, viva a mulher brasileira, feliz Dia Internacional da Mulher. É isso aí.